E aí você ficou quanto tempo ali na polícia? Você foi tenente de capitão? Não, tenente de capitão foram quantos anos? Ah, então, depende muito do quadro de promoção, né? Era pra ter sido um pouco mais rápido, mas eu entrei na polícia em 2011, eu sou aspirante em 2013, na época o nosso CFO era de 3 anos ainda, não estavam cobrando o curso superior de direito, hoje já cobram e hoje diminuiu pra 2 anos. E logo, assim, assim que você se forma no CFO, todo ano você tem uma reclassificação. Isso a galera talvez não saiba, eu entro pelo vestibular, eu entro pelo concurso, eu tenho uma classificação inicial, beleza. Mas todo ano você faz provas teóricas e provas práticas pra você ser reclassificado ao final do ano. Porque isso conta na carreira militar, na promoção por antiguidade. E isso vai por antiguidade, essa fila vai por antiguidade até o post-capitão. Quando chega em capitão, a gente tem dois tipos de promoções, a antiguidade e o merecimento, e aí são coisas que contam ponto, medalhas, etc. Então eu entrei na polícia em 2011 e estou ainda na polícia respondendo um monte de perguntas que todo dia nego me manda essa parada. Já virou um meme, né, todo dia. Inclusive, pessoalmente, na própria família, minha sogra encontrou comigo e falou, vem cá, me conta um negócio, tu saiu da polícia? Eu falei, porra, sogra, até você! Não, mas eu quero saber como é que foi a saída pros Estados Unidos, mas nesse período que você serviu, quais foram os batalhões? Ah, então, beleza. Eu saí direto pro choque, a minha classificação sai 04 na minha turma, e por ordem de batalhões, eles colocavam um slide assim na tela lá, com todos os alunos do CFO no auditório, e ia por ordem de classificação. Então o 01 da turma, do CFO, ele já sai tenente, ele não passa pelo estágio probatório de aspira, é uma lei, ele já é pra uma vida automaticamente a tenente, e abre-se vaga em qualquer unidade da polícia, ainda que não exista vaga, por lei. Ele pode escolher? Pode escolher. E aí ele escolheu, o 01 da minha turma escolheu, que é o Vasconcelos, ele escolheu ir pro ambiental. A Carolina, que era 02, escolheu ir pro 40, que eu acho que é Campo Grande, e sobraram as duas vagas pra ir pro choque, fui eu e o Alvarez, o Alvarez era o 03, 004. E eu ali torcendo que eu queria ir pra unidade, onde eu fiquei no choque por volta de dois anos e meio, mais ou menos, e aí eu recebi um convite pra trabalhar nas operações ali, primeiro na Operação Lei Sica. Foi uma grande escola pra mim, é um excelente projeto, é um projeto realmente modelo. A Lei Seca sempre trabalhou com câmera, a Lei Seca sempre teve essa lisura, essa obrigatoriedade de mostrar que era um serviço que não tinha como, ah, sabe com quem tá falando, tanto é que vocês sabem de casos, de personagens famosos que caíram na Lei Seca, e já era, não tem conversa. Então, foi muito gratificante pra mim participar, num projeto desse. E aprendi muito, né? E depois eu acabei migrando pro Segurança Presente, trabalhei um tempo no Segurança Presente, depois fui alçado a ser assessor especial do secretário de governo, onde ele queria algumas orientações pra melhorar, por conta de eu já ter transitado nesses projetos. Depois eu voltei pro programa, e aí a gente iniciou o programa de capacitação, e aí a gente tem que, assim, dar mérito e reconhecer. O programa era de capacitação e abordagem e defesa pessoal, né? Por quê? Porque é uma coisa própria, oriunda, da secretaria de governo. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer quem é bom. Então, às vezes, a internet, o pessoal gosta de colocar rixa, criar clima. Cara, por que eu tô falando isso? O MDPM. O MDPM, Método de Defesa Policial Militar. O oriundo da PEMERJ. A PEMERJ que criou isso. É um mix de várias artes marciais voltadas pra atividade fim, policial militar. Excelente o método. Funciona muito. Não vou falar palavrão aqui, mas funciona pra caralho. Porra, meu irmão, funciona pra caralho. Porra. É muito desenrolado, os caras são muito bons. Mas, o que me foi solicitado à época foi algo originário para o segurança presente. Então, a gente criou realmente uma situação nova. E aí teve, ah, por que não bota o MDPM? Porque não era a vontade de quem tava à frente do projeto. Nada contra. É isso que eu quero deixar claro. Os caras são muito bons. Aprendem muito. E, inclusive, trouxe um dos caras que é um dos melhores instrutores do MDPM, que é o subtenente Guimarães, que é o Chumbo, Pacha Preta de Jujitsu também. Trouxe pra minha equipe, porque eu queria uma complementação. E aí a gente desenvolveu esse projeto que, pô, você teve a felicidade de participar. O olho do Rafa brilhava. Acabava a instrução, ele vinha. Caralho, meu. Essa parada é maneira. Faz de novo aí. Deixa eu pegar. Posso filmar? Por quê? Porque a gente sente essa necessidade. E aí, Rafa, eu vou falar uma coisa assim. As nossas instituições, elas trabalham no limite. Porque a demanda é muito grande de serviço. Falo pela PM, falo pela Polícia Civil, não em nome, mas falo como observação de quem é um prestador de serviço e quem é um usuário também. E a gente vê que a gente não tem descanso, cara. É o tempo inteiro, é correndo atrás, é o índice criminal alto, é tendo que dar resposta pra sociedade e tal. E qual é o momento que a gente tem pra especializar os nossos policiais? Pra trazer uma reciclagem, pra fazer um trabalho nesse sentido. Então, dentro do Segurança Presente, teve essa criação de um núcleo de capacitação, aonde começou com os policiais indo, que foi o caso do Rafael, eles iam pra instrução, e ainda hoje, eu já tomei ciência, ainda hoje, o projeto continua, mas o projeto é itinerante, pra não tirar os policiais das suas bases. Então, assim, foi uma adaptação muito feliz. Eu tô muito feliz que o projeto continua. vou aproveitar e mandar um abraço pro Guimarães e pro Mendonça, que continuam tocando, que, assim, a resposta da tropa é muito positiva. Legenda Adriana Zanotto